Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Mengele – A História Completa do Anjo da Morte de Auschwitz de Gerald L. Posner e John Ware Narrado por Renato Basila Introdução Quando, em 1985, chegou à imprensa americana a notícia que o Dr. Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, tinha morrido afogado em São Paulo, Brasil, em 1978, houve um grande sentimento de inquietação. Quem, alguns meses atrás, havia afirmado ter visto Mengele no Paraguai e na Argentina parecia ter perseguido apenas sombras. Os que haviam esperado outro julgamento, como o de Eichmann, ou um novo julgamento de Nuremberg, com médicos nazistas, sentiram que a chance de levar mais um culpado à justiça lhes escapara. Uma oportunidade de compreender o crime dos médicos, os médicos facilitadores do assassinato em massa, fora perdida. Muita gente comum experimentou na boca do estômago a sensação angustiante de que a justiça não tinha sido feita. Mengele viveu até o fim de seus dias, escapando de seus pretensos captores. Lembro-me de ter achado que se Mengele morresse fora da prisão, seria mais justo que fosse de um câncer, prolongado, doloroso, vagaroso. Onde estava Deus? Por que uma morte tão rápida? Por que tão indolor? Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, de Gerald L. Posner e John Ware, é um acréscimo oportuno aos estudos sobre o Holocausto. Apresenta em grande detalhe a biografia de Josef Mengele, do Nascimento à Morte. E justapõe Mengele, o mito, a Mengele, o homem. Este livro nos traz uma visão de um dos mais infames colaboradores do Holocausto, uma figura de inesgotável fascínio para caçadores de nazistas e para o público em geral, interessado em estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e a Alemanha nazista. Sem dúvida, Mengele não poderia ter estado em toda parte e feito tudo o que lhe é atribuído. Mengele se tornou a personificação do oficial médico que presidia a Selection, processo de seleção que decidia quem devia morrer e quem devia viver, com um aceno de mão, com um sacudir do cacetete. Rudolf Werber, um dos pouquíssimos internos que conseguiram escapar de Auschwitz, escreveu essas Selection iniciais em Birkenau. Seu testemunho tem poesia, uma poesia brutal. Falando a Claude Lansman, ele disse Havia um lugar chamado A Rampa onde os trens com os judeus iam chegando. Iam chegando dia e noite, às vezes um por dia, às vezes cinco por dia, dos mais variados pontos do mundo. Trabalhei ali de 18 de agosto de 1942 a 7 de junho de 1943. Vi aqueles comboios rodando um após o outro e vi pelo menos 200 deles nessa situação. Vi tantas vezes que a coisa se tornou rotina. O desaparecimento de pessoas do centro da Europa era contínuo e elas estavam chegando ao mesmo lugar com a mesma ignorância do transporte anterior. E as pessoas nessa massa. Eu sabia, é claro, que daí a duas horas depois de terem chegado ali, 90% delas seriam mortas pelo gás. Essas rampas eram administradas por médicos que podiam resolver de imediato uma questão de extrema importância. Quem devia viver e quem devia morrer. Com um gesto, solênio ou patético, o idoso e o deficiente, os muitos jovens e as mulheres com crianças eram enviados para as câmaras de gás. Quando havia necessidade de trabalho escravo, os jovens e os fisicamente capazes eram admitidos no campo. Depois de terem os bens confiscados, eram marcados e tinham seus cabelos totalmente cortados. Seus braços eram tatuados com números de série, o cabelo das mulheres era raspado. Enfrentariam novas selecções, a periódica imortal depuração da força de trabalho dos incapazes de continuar. Embora o aviso na tabuleta de entrada em Auschwitz I dissesse Arbat Marfray, o trabalho liberta, a realidade do campo de trabalho escravo em Auschwitz, Bruna Monowitz ou Auschwitz III, era que os prisioneiros trabalhariam até esgotarem todas as suas forças. Os internos dos campos tinham uma palavra para esses parceiros de cativeiro. Chamavam-nos muçulmanos que estavam prostrados. Haviam cedido ao desespero e os outros internos os evitavam, pois esse desespero era contagioso. O cheiro da morte, tão difuso nos campos de extermínio, poderia despojar os poucos que permaneciam vivos apenas pela vontade de viver. Os chamados muçulmanos eram enviados para morrer nas câmaras de gás, e o que ainda tinha valor em seus corpos era reciclado na economia de guerra. Dentes de ouro eram removidos de suas bocas e mandados para o Reichbank, de onde seguiam para a Suíça para financiar a guerra. A guerra contra os judeus. Como Lucy Davidovitz rotulou, a solução final para a questão judaica na Europa tornou-se um meio cada vez mais importante de financiar a Segunda Guerra Mundial. Os médicos administrariam tais seleções, aparentemente se sentindo à vontade para tomar essas decisões de vida e morte. Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, acrescenta um detalhe muito importante. Mengele conseguia cumprir essa tarefa sóbrio. Não tinha necessidade de entorpecer seus sentidos ou vencer suas reservas. Assumiu a responsabilidade da tarefa desagradável como um ato de dever. Poucos de seus colegas médicos conseguiram isso. A cena era demasiado brutal, demasiado incômoda. O papel que desempenhavam os comprometia demais. Mas Mengele era diferente. Enquanto outros tinham de silenciar a própria consciência ou passar por cima do seu papel de médico, Mengele desempenhava a tarefa com a disciplina que se esperaria de um oficial da SS. O mal está nos detalhes. Nos detalhes muito pequenos. A história geral é conhecida, mas na intimidade de um gesto ou de uma ação, o caráter de um homem é revelado. Assim, lemos que ao abandonar Auschwitz às pressas com outros oficiais alemães, Mengele salvou os registros de seus experimentos médicos, os resultados cuidadosamente relatados de seu trabalho em Auschwitz. Acreditou que tais experimentos seriam um elemento-chave para sua fama e proeminência no mundo lá fora. Conservou os registros, ainda que tivesse de escondê-los, numa época em que a revelação dos mesmos o teriam levado a julgamento e a uma quase certa sentença de morte. Quando mais temeu ser capturado, confiou por um breve período esse material a uma enfermeira com quem tiveram o caso, mas não deixou de recuperá-lo antes de sua partida para a América Latina, ainda que as anotações pudessem denunciá-lo. Ele se imaginou até o último momento como um cientista, cujos estudos de eugenia seriam ciência legítima, adequada à profissão médica, e continuou a acreditar na supremacia racial alemã e nos princípios de sua ciência. Seu sonho era grandioso. O melhoramento da espécie humana, a predominância de uma raça superior, habilmente aprimorada pela biologia aplicada. O nazismo atraiu tais homens, cultivou e promoveu cientistas desse tipo, sem escrúpulos e sem respeito à vida. Deu-lhes a oportunidade de praticar esse tipo de medicina, não limitada pelas restrições normais da prática médica aceita. Na formação de Josef Mengele, doutor em medicina, houveram um desses mestres, o doutor Otmar Freire von Vershoyer, grande admirador de Adolf Hitler, considerado por ele o primeiro estadista a reconhecer a importância real da higiene biológica e racial hereditária. Von Vershoyer ganhou o cargo de chefe do Instituto Kaiser Wilhelm, de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia, em Berlim. Ele foi um mentor para o jovem médico, trazendo-o da frente russa a Berlim, para aprofundar sua pesquisa e enviando-o de Berlim a Auschwitz, pois as oportunidades de pesquisa eram maiores lá. A ciência praticada em Auschwitz não estava restrita aos campos. Auschwitz e Berlim estavam associados de modo tangível, direto. Ao contrário de muitos outros médicos que aceitavam a designação para Auschwitz para escapar dos riscos da linha de frente russa, Mengele estivera na frente russa. Sua opção era científica. A oportunidade de conduzir a pesquisa de um mundo novo, livre das restrições habituais. Psicólogos como Robert J. Lifton têm procurado entender os médicos nazistas, investigar o que no papel do médico poderia levá-los a tais práticas. Historiadores da ciência, como meu ex-colega Robert Proctor, têm investigado o eto científico desse mundo, indagado como grandes efetivos de cientistas puderam ser cooptados para tal sistema. O regime nazista acabou criando 33 universidades e instituições de pesquisa, 18 cátedras universitárias e 4 divisões de pesquisa dentro do Ministério da Saúde do Reich, dedicados à higiene racial. As cátedras foram concedidas a pesquisadores que ensinavam estudantes ambiciosos e disciplinados, que viam nessa linha de pesquisa um futuro promissor para si próprios. Mengele queria ser não apenas médico, mas professor universitário. Auschwitz era seu campo de trabalho em antropologia e genética. Como tal, o que havia lá de desagradável podia ser tolerado. O que Lifton e Proctor compreenderam bem é que a corrupção da ciência alemã e da medicina nazista começou muito cedo e não ficou confinada à Alemanha, mas podia ser encontrada na ciência norte-americana, inclusive em nossas leis raciais como as praticadas no sul. Esse tipo de ciência alcançou seu apogeu nos campos de extermínio nazistas, mas começou muito mais cedo. A transformação levou tempo e exigiu um verniz de justificação científica. Já em 1895, um livro didático alemão de medicina, amplamente utilizado, reivindicava o direito à morte. Em 1920, um médico e um jurista proeminente afirmaram que destruir a vida indigna de ser vivida era um tratamento terapêutico e um ato de compaixão plenamente coerente com a ética médica. Ainda hoje, mesmo em universidades tão notáveis quanto Princeton, professores argumentam que deveria ser dado aos pais o direito de submeter à eutanásia, de tirar a vida, no primeiro mês de vida de crianças portadoras de deficiência severa. Nos primeiros meses da guerra, Hitler ordenou o assassinato de deficientes. Sua ordem foi expedida em 1º de setembro de 1939, dia do início da guerra, para que parecesse uma medida de guerra. As instruções traziam sua assinatura. Ao líder do Reich, Philippe Borler, e ao Dr. Brandt, é atribuída a responsabilidade de ampliar a competência de médicos a serem designados pelo nome para que possa ser concedida a pacientes considerados incuráveis, segundo o melhor julgamento humano disponível de seu estado de saúde, uma morte misericordiosa. Em poucos meses, o programa Action T4, um programa de eutanásia, nome tirado da chancelaria Tiergarten IV, em Berlim, que o dirigia, envolveu praticamente toda a comunidade psiquiátrica alemã. Uma nova burocracia, encabeçada por médicos, foi estabelecida com a atribuição de tomar medidas administrativas contra aqueles definidos como Vida Indigna de Ser Vivida. Câmaras de gás foram desenvolvidas nos centros de extermínio para os considerados possuidores de uma vida indigna de ser vivida, assim como crematórios. Justificativas econômicas eram apresentadas para comprovar essa política, mas, para os geneticistas, o engodo era o sonho científico de aperfeiçoar a espécie humana. Os centros de extermínio tornaram-se um protótipo do que viria a ocorrer durante o Holocausto, como centros fixos de morte supervisionados por médicos, nos quais o extermínio poderia ocorrer de modo eficiente, com a utilização mínima de recursos, longe dos olhos curiosos do público. E os médicos que ali recebiam treinamento constituiriam a equipe de outros centros de extermínio, passando de locais onde eram mortos dezenas de milhares, para campos de extermínio, onde eram mortos centenas de milhares, e para Auschwitz, onde mais de um milhão poderiam ser mortos. A trajetória de Mengele para a matança foi um tanto diferente. Ele começou num cenário de rigor científico. Não era apenas médico, mas um cientista dedicado à pesquisa, um doutor em medicina e, assim, mesmo em Auschwitz, comportou-se de acordo. Para aperfeiçoar a raça superior, estudou sobre gêmeos, gêmeos ciganos e gêmeos judeus, para saber se a procriação do povo alemão poderia ser melhorada e se uma gravidez poderia gerar membros da raça superior. Estudou anões e outras anomalias, em seu modo de ver, para proteger o povo alemão e melhorar a espécie. E, enquanto conduzia seus experimentos, podia ser gentil e generoso com aqueles que eram espécimes para seu laboratório. Mas, de uma hora para outra, podia virar-se contra eles, matá-los e torturá-los, se assim o desejasse. Sonhava com o destaque acadêmico. Conseguiu notoriedade, ainda que como desonra. O nome Mengele é conhecido. Será lembrado. Mengele trabalhava com uma equipe científica recrutada entre médicos que, ao chegar, enfrentavam a escolha entre a selecção ou trabalhar com ele. Vários desses médicos residentes escreveram memórias que estão entre as mais importantes recordações da vida dentro de Auschwitz. Às vezes, Mengele podia ser amável, mas, em geral, não por muito tempo. Era imprevisível. E, assim, todos que o cercavam viviam em estado constante de medo. A doutora Olga Lengel revelou que Mengele supervisionou o nascimento de uma criança com um meticuloso cuidado. Dentro de uma hora, mãe e filho foram mandados para a câmara de gás. A doutora Gisele Pearl, uma ginecologista judia húngara, descreveu que o que se seguiu a um assassinato brutal cometido por Mengele. Ele tirou da maleta um sabonete perfumado e, assobiando num tom alegre, como um sorriso de profunda satisfação no rosto, começou a lavar as mãos. Vera Alexander escreveu um brutal experimento científico em que internos foram costurados costas com costas, punho com punho. E o doutor Miklos Nisli descreve o assassinato de 14 gêmeos numa única noite. A Kendall's Children of Auschwitz-Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, crianças sobreviventes dos experimentos de laboratório nazistas de Auschwitz, é uma organização criada por gêmeos que sobreviveram a Mengele. Cada uma dessas vítimas especiais poderia ter servido de testemunha em seu julgamento. Para os que acham que a justiça não foi feita porque Mengele escapou da captura, teve uma morte rápida, a pesquisa de Posner e Ware não deixa de proporcionar algum consolo. Ele foi um homem solitário que viveu seus últimos anos isolado e introvertido, com medo de ser capturado. Suas duas esposas haviam pedido o divórcio. Mengele tornou-se um fardo para sua família e era tratado com desdém pelo filho, que o descreveu como um homem arrasado, uma criatura assustada. É verdade que ele foi ajudado pela família Mengele que prosperou na Alemanha do pós-guerra. O nome Mengele é estampado com orgulho em equipamento agrícola. É um símbolo de qualidade na Alemanha e em outros lugares. No decorrer dos anos, a família Mengele transferiu para Josef dinheiro o bastante para permitir sua sobrevivência. O bastante para que ele se esquivasse da captura, mas não de todo o suficiente para lhe proporcionar uma situação confortável. Mengele foi forçado a se mudar da Argentina para o Paraguai e mais tarde para o Brasil, onde viveu seus últimos anos em reclusão, talvez mesmo em solidão. Encontrou seu único filho biológico, Rolf Mengele, em duas ocasiões após a guerra, uma quando foi apresentado como tio Fritz e uma segunda vez, quando o filho o procurou para tentar entender seus atos e chegar a uma conclusão sobre suas motivações. Rolf rejeitaram o pai e sua política. Posner e Wehr sem dúvida obtiveram a cooperação desse filho e talvez o livro reflita em parte um esforço empreendido por ele para enfrentar o pai postumamente. É terrível para um filho ter um pai como esse. E como deve ser desconfortável para um pai entrar em confronto com um filho como ele. Mengele estava divorciado da primeira esposa, Irene. Cada um seguiu seu caminho com a separação do pós-guerra. Quando ela o visitava em Auschwitz, marido e esposa adotavam a atitude do não pergunte, não conte, e Irene procurou a felicidade em outra parte durante os anos em que ele se manteve escondido. Algumas mulheres alemãs reagiam com alegria e afeto à volta de seus homens. Na intimidade, as histórias da guerra podem ter vindo à tona durante os anos de guerra, ou mais tarde. Algumas recebiam seus homens de volta sem perguntas. O silêncio era o melhor meio de continuar aparentemente como antes. E algumas mulheres, não sabemos quantas, não foram capazes de continuar vivendo com tais homens. O silêncio entre Mengele e Irene apressou o fim do casamento. É impossível saber o que teria acontecido caso Mengele não fosse obrigado a se esconder devido à natureza de seu crime e sua proeminência. Contudo, após o divórcio, ele se casou com sua bela ex-cunhada Marta Mengele, esposa do seu falecido irmão Carl, no que parecia ser, além de um casamento, uma aliança para proteger os bens da família. Ele criou o sobrinho Carl Heinz, filho do irmão, como seu enteado, como filho substituto, estabelecendo com o sobrinho uma relação que não conseguiu estabelecer com sua própria prole. Rolf pode ter rejeitado o pai, mas não deixou de sentir ciúmes do relacionamento do pai com Carl Heinz. Ficamos, no entanto, com uma sensação de mal-estar. Tão grande foi seu crime. Tão mundanos banais, me atrevo a dizer, foram os últimos 35 anos de sua vida. Nunca concordei com a descrição feita por Hannah Arendt da banalidade do mal. O mal foi qualquer coisa menos banal. Foi um mal demonio, um mal absoluto. Mas e quanto ao executor do mal? Despojado de sua estatura e posição, forçado a fugir, o agente do mal foi banal, lutando pela sobrevivência e um fardo inclusive para seus simpatizantes, amigos e família. Por que a sensação de mal-estar? Talvez isso aponte para a natureza essencial do próprio Holocausto. Quando terminei de ler este livro, peguei um ótimo ensaio de Roger Rosenblatt jornalista da revista Time que escreveu. Lawrence Langer expõe muito bem essa questão em seu novo livro, Primting the Holocaust. Aqui prevalece a injustiça. A injustiça vence. Daí a sensação geral de vazio, de ausência de castigo no julgamento e na execução de Adolf Eichmann em Israel em 1962 e mesmo nos julgamentos de Nuremberg. Poderíamos ter enforcado Himmler, Goebbels, Goering, o próprio Hitler, deixando-os pendurados numa fileira com os cadáveres apodrecendo a vista do público e, ainda assim, continuaríamos sentindo a falta implacável de alguma coisa. Todo pensamento moral está baseado na possibilidade de correção. Aqui, no entanto, há algo errado que nunca poderá ser corrigido e deixe as pessoas procurando algo para reparar o irreparável. Ao final desse livro revelador, Posner e Wehr nos deixam sem uma resposta definitiva sobre os crimes do mais notório dos carrascos nazistas. Não é culpa deles, pois a resposta está enraizada na verdade que narram de forma brilhante por meio de sua escrita ágil, direta, cinematográfica, até que servirá de base para pesquisas futuras sobre este que foi um dos maiores criminosos da história. Michael Berenbaum Erudito norte-americano, professor, rabino, escritor e cineasta, especializado em estudos sobre o Holocausto. Narrado por Renato Basila. Prefácio Josef Mengele tornou-se o símbolo da perversão da medicina no terceiro Reich em busca de teorias científicas racistas. O sorriso zombeteiro e brando, mas mortal, rendeu-lhe o título o Anjo da Morte. A barbaridade de seu crime não está em dúvida. O que ainda se debate é como ele escapou da justiça. Como fugitivo, Mengele foi alvo de variados rumores de estar envolvido em experimentos com tribos indígenas na América do Sul, de ser tido em alta conta pelos ditadores e de ter tido vários encontros com a morte. Foi retratado como um homem influente e impiedoso que podia recorrer aos serviços de guardas armados e cães assassinos e que se movia entre uma série de fortalezas impenetráveis escondidas na selva. Segundo essa lenda, a única pista para seu paradeiro era uma trilha de agentes israelenses e caçadores independentes de nazistas mortos cujos cadáveres eram lançados nas margens do rio Paraná. Esses poderes de evasão que pareciam sobre humanos estavam baseados em mitos sobre a vida de Mengele após a guerra e são refutados por mais de 5 mil páginas de diários e cartas que ele escreveu. Tivemos um único e irrestrito acesso a eles, bem como as fotografias até então não publicadas, algumas das quais aparecem neste livro. Os papéis de Mengele incluem um diário que ele manteve de maio de 1960 até semanas antes de sua morte. Há também muitos extratos de uma autobiografia que Mengele começou a escrever na década de 1960, mas que omite qualquer discussão tanto de Auschwitz quanto de um período de 10 anos na Argentina entre 1949 e 1959. Acreditamos que Mengele nunca escreveu sobre Auschwitz temendo que qualquer registro a esse respeito pudesse ajudar a identificá-lo. Não temos como apresentar uma explicação racional para a ausência de qualquer relato dos anos 1950. Seu filho, Rolf, nunca viu um escrito do pai sobre esse período e acredita que não exista nenhum. Temos também várias centenas de páginas de cartas que Mengele enviou à família e a amigos na Alemanha de 1973 e em diante, bem como suas respostas. Cartas escritas antes de 1973 foram destruídas pela família Mengele. Nosso estudo detalhado dos pensamentos do próprio Mengele e os relatos exclusivos que nos deram membros de sua família e amigos deixam transparecer um orgulho perverso do que ele fez em Auschwitz. É a evidência de sua incondicional falta de remorso que é tão impressionante. Isso não é, contudo, apenas um estudo sobre a banalidade do mal de Mengele. Concentramos-nos na fascinante escapada de Mengele dos Aliados e em como ele continuou tendo êxito em sua fuga durante 35 anos. Este audiolivro é uma tentativa de separar a fantasia da realidade. É uma crônica franca da vida de Josef Mengele da infância vinda de berço de ouro na Baviera ao túmulo de indigente no Brasil 68 anos mais tarde. Examinamos os esforços e a ausência deles para levá-lo a julgamento. Acreditamos que fornecemos muitas respostas ao que encaramos como a mais importante questão de todas. Por que ele nunca foi capturado? Esse esforço é resultado de uma iniciativa conjunta. John Ware, um produtor de televisão, acabou se envolvendo no caso Mengele em 1977 quando preparava um documentário para o World in Action, um programa da televisão granada da Inglaterra. Gerald Posner, advogado, foi atraído para o caso em 1981, durante sua iniciativa legal pro bono visando obter indenização para os gêmeos que foram submetidos aos experimentos realizados por Mengele e sobreviveram. Ware e Posner uniram forças em 1984, uma parceria que deu frutos apesar da separação transatlântica. Nossa conclusão é simples, escrita antes com desespero que com raiva. O problema não reside apenas no fato de Mengele não ter sido punido por seus crimes. Ele, inclusive, cumpriu uma sentença menor, completando seu tempo numa sucessão de deprimentes esconderijos sul-americanos. Um homem velho e sorde do consumido de alta piedade, solitário, ressentido com sua família que o protegeu de maneira tão efetiva. Nem se trata apenas de ter sido perdida uma chance de enfrentar a poderosa família Mengele, vivendo em dinástico isolamento do resto do mundo civilizado. A verdadeira paródia é que, pelo fracasso em seguir o rastro de Mengele quando ele estava vivo, os governos da Alemanha Ocidental, de Israel e dos Estados Unidos, assim como os da Argentina, do Paraguai e do Brasil, despojaram o mundo da oportunidade de investigar a mente de um homem que foi a própria personificação do mal. Capítulo 1 Os Anos de Formação 14 de outubro de 1977 São Paulo Estava quente para a primavera. Ao meio-dia, a temperatura havia subido para vinte e tantos graus. O filho de Josef Mengele, Rolf, estava coberto de suor. Meses de planejamento para a missão secreta de visitar o pai fugitivo haviam abalado seus nervos. Agora estava prestes a entrar na etapa final, a mais tensa de todas. A visão política de Rolf Mengele tinha há muito se estabilizado em um ponto diametralmente oposto a de meu pai, na marca à esquerda do centro. Tendo acabado de completar trinta e três anos, produto dos anos 1960, uma era de inquietação universitária e atitudes anti-establishment, Rolf, graduado em direito, emergira como a ovelha negra de uma formidável dinastia familiar. A riqueza e o poder de seus primos, tias e tios, cuja indústria mecânica havia dominado a pequena cidade de Ginzburg desde a Primeira Guerra Mundial, nunca exerceram grande apelo sobre Rolf. Para ele, os Mengele de Ginzburg personificavam a face inaceitável do capitalismo. Eram abastados, mas eram burgueses, mesquinhos e medíocres. Gozavam de apoio local e confiavam em seu poder. A suspeita e a desconfiança eram mútuas. Os Ginzburger, como Rolf os chamava, chegaram a considerá-lo um radical de esquerda. Política à parte, Rolf e o restante do clã Mengele compartilhavam um indestrutível laço comum. Todos eram parentes consanguíneos do mais odiado e procurado homem do mundo. Rolf era seu único filho. Os Ginzburger eram seus sobrinhos e sobrinhas. Nada poderia jamais alterar esse fato. A esse respeito, as duas facções Mengele faziam causa comum. Rolf repudiava o que o pai havia feito, mas nunca se dispôs a trair sua própria carne e sangue. No final das contas, ele era meu pai. Os Ginzburger eram um pouco mais ambivalentes sobre o histórico de guerra de Mengele. Eram, e continuam sendo até hoje, céticos com relação a muitas das acusações contra ele. Desde que as acusações vieram pela primeira vez à tona, quarenta anos atrás, um impenetrável muro de silêncio tinha cercado os movimentos de Josef Mengele. Nem mesmo Rolf era informado de todos eles. Mas agora, naquele dia quente de outubro, Rolf queria saber de tudo. E queria ouvir diretamente do próprio pai. Estava farto dos argumentos escritos. Queria confrontá-lo. Vinte e um anos haviam se passado desde que Rolf havia se encontrado pela primeira vez nos Alpes suíços com o pai. Então, com doze anos, o menino fora apresentado ao tio Fritz, que andara há muito tempo sumido, mas agora viera da América do Sul para visitar a família. O pequeno Rolf ficou fascinado quando o tio o presenteou com histórias sobre arrojados feitos de guerra. Quatro anos depois, Rolf ficou sabendo quem era, de fato, o tio Fritz. Josef Mengele tinha se tornado o símbolo vivo da solução final de Hitler, a encarnação de sua monstruosidade, frio, reservado e sempre imaculadamente preparado para os demorados rituais de morte, as seleções infernais de que o jovem médico da SS participou com tanta regularidade durante seus vinte e um meses no campo de concentração de Auschwitz. A memória desse homem de complexão frágil, dificilmente com um fio de cabelo fora do lugar, a túnica verde escura muito bem passada, o rosto bem barbeado, o cap com a caveira com ossos cruzados, o símbolo da SS Tottenkopf inclinado de maneira informal para o lado, continua nítida para os que sobreviveram a seu escrutínio quando chegaram ao final dos trilhos em Auschwitz. Com as botas engraxadas pouco afastadas uma da outra, o polegar descansando no cinturão da pistola, examinava a presa com aqueles olhos inertes e penetrantes. Morte para a esquerda, vida para a direita. Conta-se que quatrocentas mil almas, bebês, crianças pequenas, jovens, garotas, mães, pais e avós, foram mandadas com descaso para o lado esquerdo com um movimento rápido do bastão agarrado pela mão enluvada. Mengele foi o principal provedor das câmaras de gás e seus crematórios. Tinha um olhar que dizia — Eu sou a autoridade, comentou um sobrevivente. Na época, Mengele tinha apenas trinta e dois anos. Havia momentos em que sua máscara mortuária dava lugar a uma expressão mais viva. Mengele se animava. Havia entusiasmo em seus olhos, um tato meigo nas mãos. Eram os momentos em que Joseph Mengele, o geneticista, encontrava um par de gêmeos. Sob o estrito acompanhamento de Mengele, os gêmeos eram instalados em alojamentos especiais, recebiam afagos e eram tratados como objetos de valor inestimável. Eram preciosos para ele. Dentro de seus corpos se encontrava um segredo que Mengele tinha decidido que Auschwitz revelaria. Ele iria distinguir os traços replicados de cada par de gêmeos daqueles que mostravam alguma variação. Presumia que os traços que fossem idênticos eram herdados, os restantes adquiridos e desenvolvidos pelo tempo e o ambiente. Assim, ponderava ele, a população da Europa poderia ser controlada e levada à perfeição pela engenharia genética. Perfeição ariana, claro. No seu laboratório em Auschwitz, Mengele conduziu alguns dos experimentos mais hediondos da guerra. Crianças, amarradas a placas de mármore, tinham as colunas, os olhos e órgãos internos investigados, perfurados por injeções e cortados, muitas vezes com o emprego de substâncias químicas desconhecidas e sem anestésico. Para algumas crianças, Mengele dava conforto e doces. Contam que nesses momentos teria sido gentil e tranquilizador, contrariando seus métodos e não provocando dor. Mas com frequência, a máscara caía. Havia acessos de raiva execuções sumárias quando um estrito código disciplinar era violado. A vida na corte dantesca do doutor Mengele podia ser ameaçada por um capricho. Esse comportamento desafia uma explicação racional e Mengele adquiriu a reputação de ser uma espécie de demônio. Para seu filho Rolf, no entanto, o monstro era seu pai, o homem que sem dúvida poderia ter sido um médico de bairro. Mas poderia ele realmente ter sido isso? Oculta ali nos mais escuros calabouços de sua mente, não poderia ter havido uma severa desordem psicológica? Era esse o mistério que mais torturava Rolf. Por um lado, a família tinha falado do gênio do pai antes da guerra, de sua ambição de se tornar um grande cientista. Admiravam seu formidável intelecto, os modos joviais. Era um cavalheiro, erudito e polido, cuja mente podia ter sido temporariamente corrompida por um sistema político. Por outro lado, o horror dos crimes do pai ultrapassava em muito tudo sobre o que Rolf tinha lido antes. Quando a Kombi desengossada que transportava Rolf Mengele entrou na rua esburacada e poerenta onde o pai morava, algo se tornou extremamente claro. Por mais onipotente que Josef Mengele pudesse um dia ter sido, seus últimos dias estavam sendo vividos entre os pobres e humildes. A Kombi parou perto de uma construção de estuque, amarela e descascada, mais uma choupana que uma casa. Um redemoinho de poeira se aquietou, revelando um homem idoso, o cabelo grisalho penteado com cuidado, um homem curvado pela idade, destruído por metade de uma vida em fuga. Nesse momento, Rolf Mengele resolveu investigar cada estágio da ascensão e da queda de seu pai, Josef. Josef Mengele nasceu em 16 de março de 1911, o mais velho de três filhos de Cal e Valburga Mengele, cujo primeiro filho havia nascido morto. A família morava em Gensburg, uma cidade pequena e pitoresca que lembrava uma aldeia do século XV, aninhada nas margens do rio Danúbio. Josef foi criado em um lar devotamente católico que acumulou considerável riqueza num curto espaço de tempo. Quando Josef nasceu, seu pai, um engenheiro, acabara de se tornar o único proprietário de uma fundição que fabricava equipamento agrícola para moagem de grãos, serragem de madeira e corte de feno. Em 1907, ele fizera a sociedade com um mecânico chamado Andreas Eisenhower para o reparo de maquinaria agrícola. Nesse ano, a fundição pegou fogo, o primeiro de vários incêndios que nas próximas décadas destruíram as instalações. Com o pagamento do seguro, Carl comprou um lote de terra nos arredores da cidade, onde reconstruiu o negócio do zero. Dois anos depois, Eisenhower se retirou da sociedade devido a problemas de saúde e deixou o comando da empresa nas mãos de Carl, com sete homens na folha de pagamento. A empresa, Carl Mengele, prosperou. Na época em Josef nasceu, Carl pôde se dar ao luxo de comprar seu primeiro automóvel Mercedes-Benz. Ele não demorou a adquirir a reputação de um patrão em mangas de camisa, disposto a trabalhar longas horas na oficina da fundição e vender os produtos dirigindo de fazenda em fazenda em seu brilhante carro novo. Quando a guerra irrompeu em 1914, a força de trabalho era de 30 homens. Quando criança, Josef Mengele tinha pouco contato com o pai e um contato não muito maior com a mãe. Enquanto Carl lutava na guerra, Walburga Mengele ficou encarregada de conduzir o negócio. Foi bem sucedida se colocando como uma temível disciplinadora, em contraste com o estilo menos formal do marido. Sob o comando de Walburga, a empresa obteve um contrato lucrativo com a Kaiser para produzir um veículo especial para o exército chamado Foragewagen. No fim da guerra, a Carl Mengele retornou à produção do tempo de paz de maquinaria agrícola. Na década de 1920, havia se tornado a terceira maior companhia de produção de debulhadoras na Alemanha, tendo Carl tirado máxima vantagem do programa de recuperação pós-guerra do país. Desde então, o nome Mengele dominou Ginzburg como o maior empregador da cidade e sua família mais poderosa. O prefeito tem sido invariavelmente o tabelião da família. Ginzburg, como disse certa vez, um juiz alemão, é a família Mengele. Essa predominância sobrevive hoje, com o nome Mengele exibido com destaque nas letras de três metros na frente da fábrica. A Carl Mengele Strass é uma das principais vias. Um enorme memorial de pedra em honra de Carl, Valburga e seus dois filhos mais novos, Aloá e Carl Jr., é adornado a cada dia com flores recém-colhidas. Há uma pré-escola batizada em homenagem a Ruth, esposa de Aloá. Um sobrinho de Josef, Dieter Mengele, que possui mais de três milhões de ações na empresa agora chamada Carl Mengele em Sands, tem a casa mais suntuosa da cidade. Em todo esse favoritismo, há apenas um nome que chama atenção pela ausência. Josef. Com tamanho, opulência e poder por trás dele, havia plena expectativa de que o jovem Josef fizesse sua parte para perpetuar a dinastia da família Mengele. Como filho mais velho, estava destinado a suceder o pai. Mas os horizontes de Josef estendiam para muito além da política de poder local de Ginsberg e de um assento na sala da diretoria da fábrica. Desde muito novo, parecia possuído por uma violenta ambição, como recordou Julius Dashbach, um colega de escola. Josef era um rapaz muito ambicioso, com uma grande necessidade de ser bem-sucedido. Queria alcançar sua própria fama de modo independente, desligada daquela já alcançada pela família. Não queria apenas ser bem-sucedido, mas destacar-se da multidão. Era assim sua paixão pela fama. Certa vez me disse que um dia eu leria seu nome na enciclopédia. Em especial, Josef se preocupava em se sobressair dos dois irmãos, Cal e Aloá, sobretudo Cal, por quem admite ter nutrido um traço de ciúmes. Eles haviam nascido com apenas 16 meses de diferença e a rivalidade prosperou numa casa que não se destacava pelo aconchego ou pelo afeto familiar. Respeito em vez de afeto parece ter dominado a família, disse Norman Stone, historiador e professor de Oxford, que examinou os documentos pessoais de Mengele depois que sua morte foi divulgada em junho de 1985. O relacionamento entre seus pais não abrandava a austeridade emocional da casa dos Mengele. Eles eram conhecidos como um casal briguento. Josef escreveu amargamente que o pai era uma figura fria e a mãe não muito melhor em termos amorosos, embora passasse a admirar sua energia e seu temperamento decidido. Nos primeiros anos de sua vida, uma babá chamada Mônica desempenhou a maior parte do papel materno, persuadindo e às vezes intimidando Josef a se agarrar com firmeza a fé católica. Ao menos por esse legado dos pais, Mengele estava grato. Em sua autobiografia, ele escreveu Podemos nos sentir lisonjeados por a tradição de família que remonta a gerações ter sido continuada com o nome do pai de Cristo, Josef. A despeito da rivalidade fraterna que Josef sentia por Karl, os três garotos Mengele foram aos poucos se aproximando. Josef é lembrado como uma criança risonha e brincalhona. Sua diversão favorita era uma cavalgada acompanhando o retorno dos transportes da companhia dos ramais ferroviários perto de Ginzburg, onde eram entregues vagões militares recém-fabricados destinados ao fronte. Sua autobiografia, porém, revela que esse temperamento jovial pode ter mascarado um profundo sofrimento interior, uma insatisfação com a vida, embora ele não revele a causa. Entre a família e amigos íntimos, o jovem Josef era conhecido como Beppo, uma criança adotada, mais brilhante que os dois irmãos mais novos, sempre perto do primeiro lugar de sua turma na escola, mas nunca, de fato, em primeiro lugar. Josef desenvolveu um grande interesse pela música e pela arte. Quando adolescente, escreveu uma peça teatral chamada Viagens para Liechtenstein, uma história infantil que foi apresentada em benefício de um lar de crianças. Mas foi um professor da escola secundária, Uri, que, escreveu ele, criou em mim um entusiasmo pelas ciências naturais. Suas matérias favoritas eram Biologia, Zoologia, Física e Filosofia Natural. No entanto, a mais empolgante de todas para mim, ele registrou, era a Antropologia. A rigidez da formação católica produziu no adolescente Josef um desprezo cínico pela igreja e suas festas religiosas, que encarava como mera oportunidade de encher-lhe os cofres. Ainda assim, ele demonstrou um espírito comunitário ativo juntando-se à Cruz Vermelha e ao Grossdeutscher-Jungenbund, um grupo patriótico jovem. Quando criança, também teve sua cota de escapadas por um tris de doenças e acidentes. Aos seis anos, quando brincava, caiu em um fundo tonel com água da chuva e quase se afogou. Certa vez, também passou por um mau episódio de intoxicação do sangue. Em 1926, o médico da família diagnosticou osteomielite, uma inflamação da medula óssea. A doença, em casos severos, pode aleijar, mas não houve incapacidade significativa, como demonstrado pelo fato de Mengele acabar se tornando um bom esquiador. Em abril de 1930, ele passou em seu Habitur, os exames da escola secundária, com uma nota promissora, mas não excepcional. O pai o aconselhara, dizendo que o que contava era o que a pessoa realiza, não o que se dispõe a realizar. De início, Josef pensou em se tornar dentista, pois estava convencido de que isso seria muito rentável, visto que não havia nem mesmo um dentista em minha cidade natal. mas após discussões com o colega de escola Julius Deisbach, o jovem Mengele concluiu que a odontologia era algo demasiado especializado. Optou, então, por medicina, com ênfase em antropologia e genética humana. Assim, eu poderia estudar medicina em toda a sua extensão. Desse modo, Josef perseguia seu desejo de reconhecimento pelas enciclopédias do mundo. Minha família vai ficar muito impressionada quando eu me tornar o primeiro Mengele cientista. Gabou-se para um amigo Deisbach com o vigor de um orgulho adolescente. Nesse mesmo ano, seu irmão mais novo, Alois, então, com 16 anos, juntou-se à empresa da família. O irmão do meio, Carl, como Josef, uma personalidade mais voltada para os livros, passou a estudar direito. Em outubro de 1930, como um rapaz confiante e ambicioso, que não dava nenhum sinal de interesse pelas conjunturas políticas em rápida mudança na Alemanha, Josef Mengele deixou a casa da família e viajou para o leste, para a capital bávara de Munique. A cidade estava ficando rapidamente intoxicada com as doutrinas racistas do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de Adolf Hitler. Foi em Munique, com suas infumaçadas cervejarias, que Hitler encontrou gente para louvá-lo quando censurava os corruptos políticos judeus de Berlim por terem aceito em Versalhes a humilhante rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ele atiçava as chamas do ultranacionalismo, evocava o sonho de um vasto e novo império alemão e implorava que o Partido Nazista lidasse com a praga judia, exterminando-a raiz e tronco. Foi nesse viveiro de nazismo, na cidade que deu à luz a demoníaca ambição do Führer por uma super raça alemã, que o jovem Josef Mengele deu os primeiros passos na busca pseudo-científica desse objetivo. Ele se matriculou como estudante nas faculdades de Filosofia e Medicina da Universidade de Monique. Na época em que Mengele se juntou ao efetivo estudantil da universidade, os nazistas tinham se tornado o segundo maior partido no parlamento alemão. Como muitos rapazes, logo ele achou difícil ficar de braços cruzados naqueles tempos politicamente agitados. Em sua autobiografia, Mengele recorda as suas impressões do movimento nazista e a forte atração exercida sobre ele. Os estudantes da universidade, aqueles que já tinham alcançado a idade de votar, haviam contribuído para esse sucesso, nazista. Eu ainda não tinha idade suficiente para votar. Minhas inclinações políticas, eu acho, se deviam a razões de tradição de família, ao conservadorismo nacional. Não tinha entrado em qualquer organização política. Embora, sem dúvida, me sentisse fortemente atraído pelo programa e toda a organização dos nacionais socialistas. Mas, na época, continuei sendo uma pessoa não organizada em termos políticos. A longo prazo, no entanto, foi impossível ficar de braços cruzados naqueles tempos politicamente agitados, quando eu esperava que nossa pátria não sucumbisse ao ataque marxista-bolchevique. Esse conceito político simples acabou se tornando um fator decisivo em minha vida. Em março de 1931, o impressionável Mengele havia ingressado na ala jovem da Der Stahlhelm, uma organização de ex-soldados cujos membros marchavam em uniformes de campanha em eventos públicos. O jovem Josef admirava a pompa e a atmosfera de seu estilo paramilitar. Mesmo que ardentemente nacionalista e direitista, a Der Stahlhelm ainda não era afiliada ao partido nazista, pelo qual Mengele mostrava crescente admiração. Embora Josef ainda fosse demorar seis anos para ingressar no partido nazista, seu pai concluíra em 1931 que a filiação ao partido seria uma atitude proveitosa. Com um olho no futuro, o Sr. Carl Mengele fora durante algum tempo parceiro de bar de George Dysenhofer, o Kreisleiter, ou chefe regional do partido, um virulento antissemita que se lamentava depois que os trezentos judeus de Ginzburg foram expulsos da cidade de não haver sobrado nenhum que eu possa insultar. Logo depois de Hitler ter sido alçado ao poder, Carl pagou a Dysenhofer uma soma em dinheiro em troca de um assento no conselho municipal de Ginzburg. Carl havia preparado o caminho no ano anterior recepcionando o próprio Hitler quando ele fez um discurso sobre agricultura na fábrica Mengele. Sua corrupção trouxe lucros. em 1936 a fábrica teve uma receita anual de mais de um milhão de Reichsmarks e havia 350 pessoas na folha de pagamento. Enquanto isso, em Munique, Josef estava fazendo curso de antropologia e paleontologia, assim como os de medicina. Logo, ele se mostrou mais interessado nas origens culturais e no desenvolvimento do homem que em curar suas enfermidades. De uma maneira ou de outra, o estudo de medicina nas universidades alemãs foi antes complementar ao verdadeiro interesse de Mengele pela evolução que era ensinada de acordo com os parâmetros das teorias do darwinismo social que Hitler e um número crescente de acadêmicos alemães achavam tão atraentes. É difícil determinar com precisão o que corrompeu a mente ávida e jovem de Mengele. Provavelmente foi uma combinação do clima político e do fato de seu real interesse por genética e evolução ter coincidido com o conceito em desenvolvimento de que alguns seres humanos afetados por distúrbios eram inadequados para se reproduzirem até mesmo para viver. Talvez o verdadeiro catalisador nessa infusão letal tenha sido o fato de Mengele haver estudado primeiro em Munique e depois em Frankfurt sob a orientação dos principais expoentes dessa teoria da vida indigna. A plenitude de sua ambição ia florescer naquele novo e glamouroso campo de pesquisa evolucionária. A noção de que algumas vidas são indignas de ser vividas que logo se torna academicamente respeitável pode explicar porquê. Dez anos mais tarde Mengele fez experimentos em internos de um campo de concentração como se eles fossem ratos de laboratório. O que nenhuma dessas influências explica é como Mengele se tornou capaz de atos pessoais de selvageria inteiramente sem paralelo pelos quais mais tarde não mostrou qualquer remorso. Não havia nada em sua personalidade para sugerir que faria o que fez disse o professor Hans Greb um contemporâneo de Mengele na década de 1930. Uma das primeiras influências sobre o futuro médico foi o doutor Ernest Houdin cujas aulas Mengele assistia regularmente. Em conjunto com alguns dos principais membros da profissão médica como o doutor Alfred Yor e o doutor Karl Bindon Houdin foi um dos principais defensores da teoria de que os médicos deviam destruir a vida desprovida de valor. O próprio Houdin foi um dos arquitetos das leis de esterilização compulsória de Hitler que foram promulgadas em julho de 1933 sete meses após sua chegada ao poder. A lei de proteção da saúde hereditária definia as condições mentais e físicas que qualificavam para a esterilização compulsória debilidade mental esquizofrenia depressão maníaca epilepsia cegueira hereditária surdez deformidades físicas doença de Huntington e alcoolismo. Houdin e outros tinham elaborado suas medidas para melhorar a qualidade da raça alemã. Na verdade elas foram o início de uma série de programas genocidas cada vez mais amplos. Primeiro a eutanásia ou morte piedosa para o incuravelmente insano. Depois os assassinatos em massa de pessoas que os nazistas julgavam biologicamente inferiores como ciganos eslavos e judeus. Por fim dia Enzlang a solução final o nome com que Hitler disfarçava seu plano de exterminar todos os judeus da Europa. No início de 1934 o tempo de Mengele estava cada vez mais consumido pelos estudos. Os outros estudantes nunca viram nele um intelecto excepcional. Mengele se distinguia antes pelo trabalho árduo que por qualquer outra coisa. Era em essência mais aplicado e ambicioso que os outros disse um colega estudante e amigo doutor Kurt Lamberts. Quanto mais se envolvia com estudo de antropologia genética hereditariedade e coisas semelhantes mais seus interesses aumentavam. A ardente ambição de Mengele o levará a trabalhar por um doutorado em antropologia enquanto se esforçava para qualificar-se como doutor em medicina. Em outubro daquele ano suas atividades paramilitares nas horas vagas chegaram ao fim quando uma doença renal forçou-o a deixar o S.A. Sternbeitlund os camisas pardas malfeitores cuja tarefa era proteger concentrações nazistas. Mengele tinha sido automaticamente transferido para os camisas pardas em janeiro de 1934 depois que Hitler ordenou-lhes absorver o Der Stahlheim. A doença deixou-o fraco e ele decidiu dedicar toda sua energia ao estudo. O homem que deu a Mengele o primeiro apoio real na escada acadêmica foi o professor T. Mollison da Universidade de Munique. A experiência no campo da hereditariedade e da higiene racial levou Mollison a declarar que poderia dizer se uma pessoa tinha antepassado judeus olhando-a apenas numa fotografia. Em 1935 Mollison concedeu a Mengele um título de doutor pela tese intitulada análise morfológica da parte anterior do maxilar inferior em quatro grupos raciais. Era uma dissertação seca mas meticulosamente ilustrada e concluía que era possível detectar diferentes grupos raciais estudando o maxilar. Ao contrário das afirmações não científicas de Mollison o estudo de Mengele tinha argumentos convincentes e não continha implicações antissemistas ou racistas. No verão de 1936 Mengele fez o exame médico do estado em Munique. Foi aprovado e logo estava trabalhando no seu primeiro emprego remunerado em Leipzig na clínica médica da universidade. Durante quatro meses foi um dos médicos pós-graduandos residentes um período compulsório de trabalho hospitalar requerido para o nível pleno do exercício da medicina. O trabalho foi árduo e sua estada rotineira com a notável exceção de que foi em Leipzig que ele conheceu a filha de um professor da universidade Irene Shambine que se tornou sua primeira esposa. Irene foi o primeiro e único amor verdadeiro de Mengele. Tinha apenas 19 anos e dividia seu tempo entre o jovem acadêmico e bonitão e o estudo de história da arte em Florença. Mengele ficou tão apaixonado que logo deixou de lado uma garota norueguesa chamada Almuth. Como Mengele contou mais tarde ao filho Rolf, Irene foi tão dedicada a ele que mesmo o pensamento de que o homem que a pedir em casamento ter tido um romance anterior a deixava irritada embora ela é quem tinha conquistado meu coração. Eles formavam um casal elegante e jovem Irene alta loura e formosa Mengele bem apessoado no estilo mediterrâneo bem vestido com uma paixão por carros velozes. Gabava-se de conseguir dirigir de Ginsberg a Frankfurt em três horas em seu Opel 1936 um modelo especialmente produzido para comemorar as Olimpíadas de Berlim. Longe da vida dos bem-nascidos o encanto de Mengele como um jovem médico hospitalar com horas exaustivas e rondas intermináveis pelas enfermarias parece não ter combinado com ele. Estava ansioso para retornar aos estudos de genética. Em 1º de janeiro de 1937 após uma recomendação do professor Molinson Mengele foi nomeado assistente de pesquisa do prestigiado Instituto de Hereditariedade Biologia e Pureza Racial do Terceiro Reich na Universidade de Frankfurt. A nomeação mudaria a vida de Mengele. Ele se uniu à equipe de um dos mais importantes geneticistas da Europa. O professor Otmar Freiherr von Verscher que estava dedicando grande parte de seu tempo à pesquisa de gêmeos. Von Verscher era um franco admirador de Adolf Hitler elogiando-o publicamente por ser o primeiro estadista a reconhecer a biologia hereditária e a higiene racial. Dois anos antes von Verscher definiu o papel do Instituto como entidade responsável por assegurar que a atenção a genes e raça que a Alemanha está liderando a nível mundial tem uma base tão sólida que resista a quaisquer ataques do exterior. Mengele tornou-se o aluno favorito do professor. Um grande respeito mútuo nasceu entre os dois. Von Verscher quase certamente influenciou a subsequente nomeação de Mengele para Auschwitz e mais tarde como diretor no período da guerra do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia em Berlim. Asegurou fundos para os experimentos de Mengele em Auschwitz. Era para esse instituto que Mengele enviava os resultados de sua pesquisa bárbara e basicamente inútil. Mengele estava agora no epicentro do pensamento filosófico e científico nazista que sustentava ser possível selecionar, projetar, refinar e, em última análise, purificar a raça. Desse conceito, a política de genocídio de Hitler foi um passo curto, mas trágico. Para Mengele, doutrinado pelas teorias raciais nazistas, a filiação ao partido nazista era agora uma simples formalidade. Em maio de 1937, ele entrou com seu requerimento e foi devidamente emitida a inscrição número 557497 Como membro pleno do partido e com o apoio do barão von Verscher, uma rápida ascensão na hierarquia acadêmica nazista estava agora assegurada. Não demorou muito para Mengele e von Verscher estarem trabalhando juntos, redigindo relatórios judiciais para tribunais especialmente convocados que promoviam julgamentos de judeus surpreendidos em coabitação com arianos alemães. Sob as leis raciais de Nuremberg aprovadas em setembro de 1935, era crime os alemães desposarem judeus, sendo o objetivo da lei impedir o cruzamento racial. Casos provados de intercurso sexual no Hassenschand ou processo de corrupção racial levavam a uma sentença de prisão. Foi buscado o conselho tanto de von Verscher quanto de Mengele em um caso no qual um homem cujo pai era judeu foi acusado de ter um romance com uma mulher alemã. O advogado de defesa tentou convencer a corte de que, embora a mãe do acusado fosse casada com um judeu, ele nascera de uma ligação que ela tivera com um cristão e, portanto, o homem não tinha sangue judeu. Fornecendo evidências ao gabinete do promotor, Mengele von Verscher, tendo examinado a história familiar, orelhas, nariz e outros traços faciais do desventurado réu declararam que o pai dele era judeu. A corte não concordou e os dois antropólogos apresentaram uma queixa contra o veredito, afirmando que sua experiência havia sido desconsiderada. Foi contra esse pano de fundo no Instituto de Frankfurt que Mengele abraçou pela primeira vez a ideia de que, por meio de seleção apropriada, a herança de uma raça poderia ser melhorada. Não demorou muito para o conceito ser aplicado de um modo muito mais severo nas rampas de Auschwitz, nas quais médicos da SS, em especial Mengele, selecionavam internos saudáveis para o trabalho e os mais fracos para a morte. Mengele não revelou qualquer escrúpulo por ter sido arrastado ainda para mais longe naquele lodassal pseudo-científico. Helmut von Verscher, filho do mentor de Mengele em Frankfurt, recordou que o jovem discípulo do pai era um homem de temperamento alegre, conhecido pelas secretárias no gabinete de meu pai como o pai Mengele, porque gostava das moças. Por certo, o professor von Verscher tinha Mengele em alta consideração. Logo, o nomeou como um de seus médicos assistentes. Essa nomeação efetivamente o qualificava como médico, embora ele ainda não tivesse recebido o diploma. Von Verscher escreveu mais tarde sobre seu protegido. Ele tinha um ávido interesse pela pesquisa médica e a cirurgia. Era também inteligente e culto. Lembro-me que gostavam muito de música incluindo Bach, Verde e naturalmente Strauss e Wagner. Na época em que chegou a Auschwitz, Mengele também desenvolveram um amor por Puccini. Como sobreviventes, que o ouviram assobiando casualmente alguns compassos enquanto realizava seleções para as câmaras de gás recordam de modo sombrio. Mengele tinha apenas 27 anos, mas fizera rigorosos contatos com alguns dos principais médicos e ideólogos do Terceiro Reich. Era inevitável, portanto, que se candidatasse para ingressar numa organização vista como guardiã da pureza racial da nação, a SS ou Schutstaffel. Nessa época, ele também ingressou na NS Archebund, Associação dos Médicos, um imperativo para qualquer aspirante a médico nazista. Em maio de 1938, após a investigação ritual por quatro gerações para assegurar que a família Mengele estava livre de sangue judeu ou outro sangue não ariano, ele foi admitido na SS. A vaidade, no entanto, impediu-o de ter seu grupo sanguíneo tatuado na pele, como todos os novos recrutas da SS eram obrigados a ter. A filiação a uma elite parece ter sido importante para Mengele. Escolheu uma carreira acadêmica em vez da prática médica convencional, ingressou no Instituto do Terceiro Reich e mais tarde no Instituto Kaiser Wilhelm, ambos líderes no campo seleto da Eugenia e ainda ingressaria na Waffen SS, uma elite dentro da própria elite da SS. Em julho de 1938, a Universidade de Frankfurt concedeu a Mengele seu diploma médico. Ele se tornou assim um profissional autorizado da medicina. Como as nuvens da guerra se agrupavam sobre a Europa, Mengele estava ansioso para não ser deixado fora do que imaginava que seria uma inevitável mas gloriosa batalha. Determinado a ser aceito por uma unidade da SS, começou naquele outubro três meses de treinamento básico com a Wehrmacht, o exército regular alemão, um pré-requisito para ingressar na força de combate de elite. Para sua alegria, a primeira operação na montanha Snaufedon-Tirol envolveu suas habilidades no esqui. Quando o treinamento acabou, Mengele retornou ao Instituto de Frankfurt para continuar a pesquisa orientada pelo professor Von Verscher. Exceto por um breve período no Hospital Universitário em Bonn, onde também frequentou classes de doutrinação para a SS em seu tempo de folga, Mengele permaneceu no Instituto até junho de 1940, quando se juntou ao exército. Durante sua estada em Frankfurt, Mengele publicou um artigo de pesquisa sobre a herança das fístulas das orelhas, as minúsculas pregas na orelha para as quais ele afirmava ter encontrado um elo hereditário com indentações do queixo. Peritos que leram o artigo julgaram-no monótono, mas científico e, como seu estudo anterior sobre a identificação racial da mandíbula inferior, desprovido de alusões racistas. Contudo, várias resenhas que Mengele escreveu em Frankfurt acerca de livros acadêmicos sobre raça e hereditariedade contam uma história diferente. Seus comentários em 1940 sobre um livro intitulado Fundamentos de Genética e Cuidado Racial enfatizam sua total convicção da supremacia da raça alemã. O último capítulo explica os perigos biológicos que ameaçam o povo alemão, mas sua discussão das raças teria sido mais interessante se uma análise mais clara dos méritos e traços desfavoráveis de todas as raças europeias tivesse sido feita. Também senti falta de uma descrição adequada da relação entre as principais raças que iam de ser encontradas na Alemanha e as realizações culturais do povo alemão. Também poderia ter havido mais sentido em explicar os conteúdos em vez dos aspectos regimentais das leis para a prevenção da descendência com enfermidade hereditária e proteção da saúde hereditária da nação alemã. Outra resenha de um livro que discutia a herança de defeitos congênitos do coração e sua detecção por raios X é um sinistro indício de coisas que aconteceriam em Auschwitz. Infelizmente, o autor não usa sujeitos nos quais o diagnóstico pudesse ser verificado por uma autópsia. Agora, Mengele já se identificara totalmente com a influência do nacionalsocialismo sobre a genética humana como é ensinado na Alemanha nas décadas de 1920 e 1930. As doutrinas raciais nazistas e as ideias mais antigas do darwinismo social tinham se fundido num conceito homogêneo que foi adotado por Mengele pelo resto de sua vida. Ele estava convencido de que servia a uma grande causa, a uma tentativa feita por Hitler de impedir que a humanidade se autodestruísse, disse o professor Andreas Hillgruber, o historiador alemão-ocidental que leu os escritos autobiográficos de Mengele sobre raça. Ele se tornou a encarnação do nazismo em seu ponto mais extremo. Em julho de 1939, Mengele se casou com Irene, então com quase 22 anos, em Oberstdorf. O casamento ocorreu após um contratempo que, a certa altura, ameaçou prejudicar sua carreira. Depois da arguição de Mengele ao Hass und Siglaustamp, o Escritório Central de Raça e Reassentamento, para garantir à SS que não havia traço de sangue judeu na família de Irene, foram levantadas dúvidas sobre o avô dela, cuja ilegitimidade foi considerada. Uma exaustiva checagem de seus ancestrais começou depois que os documentos relativos ao bisavô Harry Lyons Dummler, um diplomata americano, não puderam ser encontradas. Na ausência de prova de que Dummler fosse o pai do filho da mulher com quem se casara, permaneceu a suspeita de que o verdadeiro pai pudesse ser judeu. Assim, Irene poderia ter herdado sangue judeu. Uma busca feita pelo cônsul alemão nos Estados Unidos não pôde resolver a crise. Mas fotos de Irene e seus ancestrais, além de elogiosos testemunhos de amigos sobre seus modos bastante nórdicos, finalmente lograram se impor e o casamento foi autorizado. Contudo, como foi incapaz de fornecer uma prova decisiva de que Irene tinha puro sangue ariano, Mengele não conseguiu, para sua grande decepção, qualificar-se para a suprema galeria de pureza racial, um lugar no sagrado Sipenburg ou Livro do Parentesco, para aqueles que eram capazes de provar, em termos textuais, que seus ancestrais eram arianos puros pelo menos desde 1750. Assim, foi o próprio arquidiscípulo da higiene racial privado de um certificado de que sua esposa e seus futuros filhos seriam racialmente limpos. Ironia e ignomínia à parte, houve também a perda dos cobiçados mementos Sipenburg, espadas e colheres de prata dadas pelo próprio Himmler no nascimento de cada criança pura. Cinco semanas após o casamento, a guerra estourou. Segundo Rolf, o filho de Mengele, o pai ficou satisfeito com isso. Não podia esperar a hora de ser convocado. Para Mengele, como ele mais tarde escreveu, a guerra representava a última luta desesperada da nação alemã por sua existência ameaçada. Mas um problema no rim obrigou-o a esperar até o verão de 1940 por sua primeira missão. Como oficial médico numa unidade do exército regular em Kassel, ele só durou um mês. Em agosto, no posto de Antersturführer, subtenente, juntou-se a Waffen-SS, que desfrutava da reputação de ser a mais fanática tropa de combate de Hitler. Não obstante, Mengele fez parte dos cenários de batalha antes de junho de 1941, quando foi designado para a Ucrânia, onde, alguns dias depois, foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe. Sua esposa escreveu a uma amiga. Por fim, ele teve agora a convocação que queria. Está estacionado na Ucrânia, presumo que na área de combate. recebeu a EK-2, Cruz de Ferro de segunda classe, já nos primeiros dias. O estresse deve ser tremendo. Mas o entusiasmo deles ainda não chegou ao fim, agora que estão finalmente em batalha e enfrentando o arco inimigo. Cumprimentos e Hei-Hitler. Os meses que antecederam a operação na Ucrânia transcorreram na Polônia ocupada com a supervisão do gabinete da sessão genealógica de raça e reassentamento. Sob ordens diretas de Himmler, equipes de médicos da SS foram designadas para examinar a adequação racial dos que habitariam os territórios recentemente conquistados. O programa de quatro pontos de Himmler, em que Mengele desempenhou um papel ativo, dizia o seguinte. 1. Os territórios anexados deviam ser completamente limpos de não-alemães. 2. Pessoas afirmando possuir algum sangue alemão seriam classificadas em primeiro lugar segundo a evidência documental e, na falta dessa, por exame racial. Os que se encontrassem em categorias duvidosas, assim como alemães renegados, antinazistas ou de mentalidade polonesa, seriam segregados e submetidos a condições especiais para assegurar reeducação e bom comportamento. 3. Pessoas exibindo traços germânicos também passariam por exames raciais para determinar se seus ancestrais haviam sido polonizados. Casos positivos seriam removidos da Polônia para uma melhor regermanização no centro do Reich. 4. Procedimentos similares seriam cumpridos com relação a órfãos de orfanatos poloneses e crianças postas sob cuidado público. Em janeiro de 1942, Mengele ingressou no corpo médico da divisão Viking da Waffen-SS, Panzergrenadier SS-Wiking. Ela acabou penetrando mais em território soviético que qualquer outra unidade alemã mobilizada após a ofensiva russa lançada em junho do ano anterior. A maior parte do tempo de Mengele foi passada atrás da linha do front numa posição defensiva, talvez combatendo partisãs. Em julho, a divisão Viking moveu-se para o front para participar da batalha por Rostov e Bataisky, uma batalha que durou cinco dias sangrentos. Foi durante esse período que Mengele ganhou a cruz de ferro de primeira classe. Irene recorda. Ele ganhou sua cruz de ferro porque resgatou dois soldados feridos de um tanque em chamas sob fogo inimigo no campo de batalha e prestou a eles os primeiros socorros médicos. Um oficial veterano escreveu mais tarde que Mengele provou ser magnânimo diante do inimigo e o oficial médico da divisão Viking escreveu na época que ele era um oficial médico particularmente talentoso. Foi também concedido a Mengele o distintivo negro pelos feridos e a medalha pelo cuidado do povo alemão. Em fins de 1942, Mengele foi outra vez designado para o Escritório Central de Raça e reassentamento, dessa vez para a sede em Berlim. O fato de Mengele ter trabalhado sob a égide da SS e do gabinete do médico de polícia, que teve um papel de supervisão médica nos campos de extermínio, sugere que lhe foi confiado, num estágio bastante precoce, o segredo da solução final. Embora Hitler tivesse decidido no verão de 1941 levar adiante a solução final, a decisão de adotá-la como político oficial só fora tomada em janeiro de 1942 por 15 burocratas de posto elevado, antes de se sentarem para almoçar num conclave secreto no subúrbio berlinense de Wannsee. É possível que, como resultado de ter descoberto a vasta quantidade de material humano disponível para experimentos em Auschwitz, Mengele, uma vez em Berlim, tenha feito o possível para garantir uma designação para lá. Parece igualmente provável que tenha procurado esse trabalho em colaboração com seu antigo tutor, o professor von Verscher, cuja mão orientadora esteve com certeza por trás de sua transferência do fronte russo para Berlim. No verão de 1942, von Verscher era diretor do Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim, supervisionando programas de pesquisa sobre pureza racial. Em junho de 1942, enquanto Mengele ainda estava servindo na divisão Viking do fronte russo, von Verscher contou a um colega que planejava levar os que trabalham comigo, inicialmente Chad e Greb, mais tarde Mengele e Fon. Em janeiro de 1943, von Verscher escreveu para outro colega que meu assistente Mengele foi transferido para um posto em Berlim, de modo que em seu tempo livre pode trabalhar no Instituto. O doutor Beno Miller Hill, da Universidade de Colônia, que teve acesso aos documentos privados de Von Verscher, tem pouca dúvida de que Von Verscher acabou persuadindo Mengele a dar outro passo, um passo desastroso em sua vida. Eu quase apostaria que foi Von Verscher quem o convenceu a ir para Auschwitz, disse Miller Hill. Ele teria dito, há uma grande oportunidade para a ciência lá. Há muitas raças, muita gente. Por que não vai? É no interesse da ciência. Após a transferência para Berlim, Mengele foi promovido ao posto de Hamsturführer, capitão. Em maio de 1943 veio a nomeação. No final do mês, ele chegou a uma vasta área cercada de arame farpado, num vale pantanoso, a uma hora da Cracóvia, no sul da Polônia. Era Auschwitz ou, para os alemães, que adoram abreviar tudo, o KZ, abreviatura de Concerstrationslager, campo de concentração. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!